E aí, fazendo cara de marra, nesse proceder, se no final cê sabe que quem dorme no sofá é você E aí, se liga que é bem sagaz, é melhor cê abrir a cara, senão vai escutar bem mais Escutar o que? Já tá esquisito? De que adianta eu escutar se cê fala a mesma fita? Não adianta, não tá estável, perto de você o sofá já tá muito confortável Olha só que engraçado pode pá, se liga porque agora uma batida não é sagaz Cê sempre reclama, dizendo que ele nunca quer me escutar E no final de tudo, por que as porra cê não faz? O que eu não faço? Para um pouco, não lavei a louça ali que só tinha pouco Não venho falar e não tem joio, deixei as panelas ali porque elas estavam tudo de muito Fala pra caralho, é meu sorvete estar de novo, cê não limpa a bunda porque vai cagar de novo É engraçado, né? Então me acompanhe, se você não quer me escutar, vou dar o argumento da sua mãe Não, o mesmo argumento dela, que é pra poder lavar a louça Mas depois ela fala, reféu, lava essa moça Então não adianta que não dá pra entender Cê quer instalar um bidete Sua língua anda pra caralho, parece andarilho Cê quis arrumar uma namorada ou é o meu filho? Eu não entendi Caralho, é engraçado em brasa, vou te expulsar e você vai voltar pra casa Voltar pra casa, não tem socorro Comparado com você, prefiro até a casa do cachorro, lá é mais confortável e já tá bom Então não adianta, lá eu tenho sono bom Casa do cachorro, mano, vai pra porra Cê sabe, me respeita, cê tá na casa das cachorras É brincadeira, você não sei com ela, mas depois que eu te bater, tu vai piar igual a cadela Piar igual a cadela, tá confundindo o animal Por isso deu pra ver que cê não canta no final Cê fala só de gata, mas no fim nunca levanta o rabo e não adianta rebolar e vir falar miau É, tudo bem, cê não entende e não tá entendendo Eu te chamo de gata e cê só toma banho se lambendo Não deu pra entender, se liga que agora você desacata A conta de água lá em casa é até mais barata Foi por isso que você já dispensou a bucha E falou na hora do banho se queria uma ducha Ah, não dá pra entender você Eu tomo banho sim, você só toma sábado que é pra fortalecer Não, mano, se liga porque agora é em mim brasa Que eu tomo banho, eu uso óleo do seu suor pra fritar o novo de casa Não dá pra entender, cê não parou, se fudeu E no final aquele ovo você correu Ah, na moral, na moral, agora eu descobri porque cê cozinha tão mal Ah, eu também entendi Cozinha tão mal, cê encarou, cê gosta de soar demais, né Porque você comeu e não reclamou Aí tudo bem, ainda veio e me acompanha Esse freestyle é só pra ele mandar um Fica quieto que cê é preguiçosa, cê é uma coisa feia Acabou o coador e cê fez um café com meia Então, olha só, e para na moral Que tá estranho pra você o seu almoço Aí, escutou, né, o que ele falou no som Ele toma café todo dia Café com meia pra você já tá bom Até porque cê sabe que essa daqui que é a levada O café que comprei foi eu Se eu quiser tomo porrada É por isso que todo dia eu vou pra padaria Eu bebo café lá que me dá muita alegria E você é sem graça, cheira a fumaça Prefiro a padaria que tem café e cachaça Mas que engraçado Mas você sabe que no final você não entra até no débito Ou até porque cê quer falar que você é cachaçeira Até o corote que cê compra você usa no meu crédito No seu crédito, melhor fará No seu crédito é você que vai pagar Então já tá suave, eu vou falar pra você entender Esse é o seu cartão, tô indo pro meu rolê Tá vendo? Eu que vou pagar Esse tudo aí que é a falha Cê pagou até de caralho Caralho, eu expendi a rima, tudo bem Mas é que eu tava pensando nas contas O refém, o refém Quando vai pro rolê, fixaria, rodízio Pra você já tá bom Cê come a de litro Eu pagando, você nunca reclama, tá eficiente Agora é inverter, cê quer fazer o diferente Cê pagando, eu comendo, tudo bem Essa que é a função Você paga, digita a senha Cê paga com meu cartão Mas tudo bem Cê quer falar o quê? Até na pizzaria Fui eu que pago pra você Que cartão? Cê fala que cê tem Que cê fala O da Casa dos Bahia Que time conti de manhã? Aí, não vem falar isso não Que fala que já tá atrasado Os seus boletos e vim de prestação Cala a boca, mano Cê falou besteira Ligaram pra mim pra vir arrumar E cobrar o que você quebrou na torneira Cusão Cê sabe que essa daqui é a rima Que você me ouça Que cê quebrou Que não sabia nem lá pra luz Ó, pior você Que dá o conselho O encanador foi arrumar o banheiro Tava cheio de cabelo Ó, cê para um pouco É nessa batida Se jogasse um gole de vinagre Até nascer a vida Cheio de cabelo Então pode ir pai A culpa minha Se o reféu que se depila Ainda deixa o pelo lá É foda Se foder Cê quer que eu faça mais o que? Eu não vou chegar A mim põe os pelos pra você Não Pela uma coisa Eu que termino Eu tenho mais uma rima Deixa eu terminar no hino Olha só que eu vou seguir Me tá entendido Uma coisa é cabelo pequeno Outra coisa é o seu cumprido É só que eu vou dar É só que eu vou dar